Solteira, não, alegre Se tem birida, a gente bebe Vira tequila de uma vez, não sabe nem o que é É HD, mas sai do som e vem Só vira um dia de mestre, só vira um dia de mestre Tá, esquece, tudo que adorar Mãe, delícia, toda arrepiada Quando a gente chega, é como na levoada Todas por uma, umas pelas outras Comandando tudo, é só nossa flor Prá, pá, pá, pá Prá, pá, pá Tem gente que sitä pra beber Aqui nós deve pra sentar Prá, pá, pá Prá, pá, pá Tem gente que cerca pra beber Aqui nós deve pra sentar Aqui nós deve pra sentar Tchau, tchau.